E aí, sobreviventes, como é que vocês estão? Tudo de boa? Sejam bem-vindos à Noite dos Mortos, né? Hoje é dia 16, né? Dia 11, 16 horas. Vamos ver se a gente consegue fazer essa parte da história, que seria ir aqui no deserto. A gente apanhou muito outra vez, né? Então a gente vai tentar ir lá de novo, buscar a história principal. Se o radar estiver quebrado, basta consertá-lo, né? Vamos passar no banco, pegar a gasolina e voltar embora para a de noite e para o próximo vídeo tentar instalar. Que quase deu ruim na noite passada, né? Tentar instalar o incinerador aqui, né? E vamos ver se a gente não passa tanto perrengue. Eu acho que nessa noite vem os gigantes. Não vamos fazer tudo num vídeo, claro, vai ser dois vídeos, né? Mais um indo lá, pegando essa parte aí e já preparando para ir para o segundo boss, né? O terceiro boss, né? Vamos lá, então. A gente apanhou bastante, mas eu estou levando um aguilhão aqui. Eu esqueci de botar na mão. Vamos botar na mão esse aguilhão aqui. E estou levando tudo quanto é coisa, junto é couro, é um pedaço do negócio que vai ter deixado em casa, né? Para variar, a gente sai com um monte de coisa na mão, né? Um negócio para abastecer também as máquinas, né? Vamos lá, retão até lá. É, esse caminho vai ter que ser feito várias vezes, né? Não tem como eu fugir dele. Já é 16 horas, né? A gente recém terminou a lua de sangue, porque eu tive que ajeitar a elétrica, né? E deu aqueles estouros por causa do plasma que a gente botou lá, né? Não aguentou o circuito, eu tive que melhorar eles, né? E também que sempre tem que fazer farm. Farm de metal, farm de pedra, farm de árvore. Farm de metal, farm de pedra, farm de árvore. Faz parte, né? Está faltando um sistema de teleporte para esse jogo aqui, eu acho, tá? Para você não precisar percorrer essas distâncias tão grandes. Claro, mas faz parte também da imersão você fazer isso, né? E o pessoal disse que em breve vai vir aqueles caras lá do deserto, aqueles que a gente sofreu para morrer. Além deles não levar dano de fogo, né? E diz que eles são muito resistentes, né? Vamos ver como é que vai ser, se eles vão quebrar toda a nossa trepa ou não, né? Bem, vamos comer nossos... Podia comer em cima do troço, né? Comer nosso pé de peu. Comer essa carne. Comer isso aqui que dá... Outra vez a gente não pegou, né? Proteção. E nem essa batata frita aqui, né? Que é o dano. A gente não comeu nada disso aqui, talvez. E é troço que eu posso fazer, né? Eu não sei por que eu não comi outra vez. Foi lá enfrentar aqueles bichos duros pra caramba daquele jeito, né? Só apanhamos, né? Muito bem. Vamos botar a nossa arma na mão. Nós não estamos com muita munição, mas... Está aí. A arma do Vitor não está nem quase cabendo. Vou botar aqui. Vamos lá. Agora tomamos todas as nossas... Pra ficar mais forte um pouco, né? Eu não sei se eu estou descendo certo aqui, tá? O livro está do lado direito. Não fomos pra nossa... É mais pra cá a nossa... Onde a gente instalou nossas bombas, né? Por isso que é bom marcar. É no ponto rosa. Nós já estamos passando pela história principal aqui. Vamos dar uma olhada. Ali vai ser um parto enfrentar aqueles caras de novo. Vamos ver essa história principal aqui, né? Olha quantos zumbis. E é aqui nessa escola. Aqui teria um livro, mas a gente já leu, né? Outra vez que eu vim com os guris aqui, não estava tão difícil, tá? Vamos sentar e entrar ali. Nós estamos com fome, né? Esses aqui vão vir tudo. Vamos dar um tiro, né? Um aqui. Vamos fazer um barulho aqui. A gente vai matando eles. Vamos fazer um barulho aqui, né? 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 Morre, mulher. Talvez seja mais fácil que outra vez, né? Vocês viram como o que está matando a gente foi aqueles bichos, né? Eles botaram... Aqueles bichos ali são um ovo. Eles estão descontrolados. Talvez eles façam uma atualização. Porque eu achei muito duro outra vez, cara. Aqueles bichos ali. horas batendo no bicho, o bicho não morrer e lá tem dois eu vou fazer um teste agora, se esse aguilhão vai funcionar melhor mas eu acho que não tirando com a pistolinha do Victor olha aí a pistolinha do Victor olha a pistolinha do Victor vocês viram? o que foi a pistolinha do Victor que outra vez eu reneguei? não estou nem usando não lembro quanto tempo eu lutei com dois caras desse então está aí, tirinho na cabeça foi sem querer agora eu fui atirar só para dar um dano inicial neles nossa caramba muito bom né? nossa o tanto que a gente sofreu outra vez caramba como é bom isso aqui não está mostrando que tem um livro gente porque a gente já estudou ele mas a gente vai ver lá em cima eu acho que é o livro e aqui vende tem livros né mas nós temos a igreja né vamos ver então vamos nós estamos na parte da história principal vamos vamos fazê-la né outra vez com os meninos aqui eu tive que entrar e sair correndo né nós temos um e aí eu não consigo fazer nada e solta bicho é isso aí para fora sai daqui mesmo Minha vida é recuperante, é bom ter um pouquinho de recuperação, porque esses aqui não vão morrendo solta rapaz Tirar isso aqui, não tomar nossa vida E aí tio, como é que foi, morreram agora? Agora sou vagabundo que vou espetar tua bunda, vem cá Ah não, tu vai com espadão né Ô louco meu Mas foi melhor o deserto agora hein Pistolinha do Victor me surpreendeu ali gente, gostei Já sei até onde atirar nesses caras mais longe ali, dar um cheirinho na cabeça deles né E o problema é que aqui também né, nessa parte do deserto aqui vem bastante livro né A gente vai aproveitar bem esses livros aqui né, vem muito livro aqui só Aqui nem adianta olhar que não vem nada né, mas Nada especial né Mas tudo isso aqui para pegar bala cara Depois falta coisas para mim sabe gente Nessas caixas aqui não né Aqui pode vir alguma coisa mas Olha aqui a gente comprou, nem estou usando né Esse pé de cabra também é bom Vamos levar esses troços aqui né É que eu não quero me atrasar muito já, 17 horas Para chegar em casa porque eu tenho que fazer Não hoje né, no último vídeo Eu quero fazer o incinerador e para nós passar a lua também né Porque senão esse vídeo vai ficar grande Mas vai dar tempo Acredito É uma luva de ferro aqui ó Cinco bobinas, uma bobina Tá Aqui Achei que vinha mais livro aqui Não, ela tá vindo Isso aqui vai deixar a gente mais forte tá Todos esses livros que a gente tá pegando aqui E com certeza vai ter coisa que a gente vai conseguir progredir lá mais né E essa escola é o lugar que mais vem livro né Ninguém novo Não, não, morreu né Dezoito horas Dezoito horas De olho Eu não consigo ver a arma O cara é a 3 Vai Tia Você vê pra matar Que essa tarana com um monte de dificuldade aqui ó Uma mulher morreu fácil Ah, meia boca Precisamos ter pólvora também né Pra fazer Um troço amarelo aqui O rifle de assalto a rebelião Muito bem Aqui que tá então né Vamos ler aqui A parte da história Nós pegamos o diodo aqui tá Agora pegando todos os componentes necessários É hora de montar o transmissor tá Vamos apressar Estamos ficando sem tempo Ok História principal né Agora nós vamos ter que ir pra uma mina né Que vai ser no outro dia né Provavelmente é a mina de Titânio Acredito, sabe Eu não sei se precisa levar alguma coisa lá A gente vai ter que descobrir junto né Que tem o que? Identificador De compreensão Freio de boca O inimigo entra em nosso alcance O ataque é a maior ameaça né Vamos ver o que a gente pegou aqui Não deu pra ler direito ali né Chance de repulsão Atacar Ah, tu pode jogar pra longe ele né Eu não gosto de jogar pra longe Do zumbi né O diodo tá aqui na mão né Nós não podemos botar fora Esse diodo aqui Vamos ter que levar junto né Esse espinho aqui Você pode colocar No teu escudo né Ó Vamos colocar então Os espinhos no escudo E também veio Não, essa aqui é Empunhadora da arma branca 50% estabilidade Na nossa Espada Nós já temos tudo isso aí né Eu perdendo tempinho aqui Mas faz parte Feito a mão Vamos reparar Rapidão né Que tem demonte Então não vale a pena Deixar nada estragado Peças Vamos ver aqui O que que tem Na nossa Arma principal Nós não temos nada Na nossa arma principal Nossa Aí cara Aí sim hein Vamos botar então Essa empunhadora de espinho né Eu vou ter que ver Um negócio aqui Nossa Que vagabundagem Vamos botar Esse repulsor aqui Mas eu não gosto Aí ficou aqui Essa arma Sem botar nada dentro Que vagabundagem Tá Vamos lá ver Salvou o jogo né Desculpa Vamos lá ver o ouro Como é que tá o preço né Para de juntar a coisinha E vai embora Né Como é que nós vamos fazer Nosso troço lá Se não demorar muito Mas agora aqui Tudo é mais rápido né Depois outro dia Nós vamos fazer Essa missão da mina Que provavelmente A gente vai ter que Minerar lá dentro né Que horas são 18 É mas eu acho que Dá tempo de fazer tudo Tá Primeiro Nós estamos aqui Vamos lá no verde né Ixi Tem dois verdes Deixa eu ver se eu estou Na direção certa Tô Vamos nesse verde de cá Que é onde é o banco Depois vamos passar Pegar o combustível E vamos embora Então fizemos uma parte Da missão principal Aí né Mas consegui matar Fácil os caras ali Eu gostei né cara Ops Ah não Peraí tio Eu vou ter que voltar Pra cá É sério Como é que eu vou lá Cara Agora já me perdi Aqui porque eu vim Primeiro aqui Eu não tinha vindo Nenhuma vez aqui né É que a gente passa Pela esquerda Que passa pelo combustível né Do lado de cá Do combustível O combustível tá ali embaixo Né Ele tá do lado do rio E a parte que a gente vai pegar Combustível É fora da água E a partir daqui Tem água Por isso que não deu Passar lá Tá Agora eu me orientei De novo né Vamos pegar o combustível Primeiro Depois a gente vai por O certo é vir Vim aqui Ficar Explorando essa planície Pegando essas pedras Aqui ó gente Tá Tem que vir aqui Ficar um dois dias Pegando essas pedras Aqui pra tu ficar Bem abastecido Eu acho que tá carregada As nossas Os meninos querem que eu mate Um rino Mate isso Mate aquilo Mas a gente sempre Tá tão na correria Vinte e quatro Vinte e quatro Ai ai Isso é uma bala Esse bicho aqui Tu começa a pular Tu não tem ideia Do dano Que te dá Esse bicho aqui Muito legal A imersão Do Vinte e quatro Vinte Toda certinha Tudo funcionando Tem uma parada Mas ficou virado Ali na igreja Tá Muito bem Vamos ver aqui Quanto combustível A gente pegou Olha só Né Sessenta e cinco Noventa Que vai virar muito Combustível Isso aqui Vamos ver essa questão Do ouro Agora se tá baixo Ou caro Se tiver baixo A gente venda Compra Se tiver caro A gente venda Aquelas barrinhas Que a gente tem E depois Vamos pra casa E outro vídeo Não vai ser tão longo Esse aqui também Não vai ser tão longo Apesar de já Passou vinte minutos Onde é que esse negócio Tá mina Deixa eu ver Onde é que tá Marcando Aqui Eu acho Que é o É o titânio Parece que é lá Nós vamos ter que fazer Todo aquele procedimento Tomar um negócio Ir lá dentro Pegar Vai ser demoradinho E daí a gente já aproveita E já compra Alguns duros alumínio De novo Que a gente já vai estar Com dinheiro Aquele dia que a gente For pra mina Eu só não posso esquecer De levar o diodo Eu tenho que deixar Guardado num lugar Específico Pra mim Não esquecer Inclusive Eu não tava dando bola Pra essa pistolinha Do Victor Eu vou Upar mais ela Eu vi que ela pode Me salvar Aqui Tu indo pra longe Atirando E eu tenho Uma cima caro mar Também Tem um fuzil Que é melhor Que eu tô com essa Submetralhadora Desde o começo 19 horas Não tem problema Depois a gente vai reto Pra cá Acima de 30 A gente vende Né Então isso que tem E abaixo de 20 A gente compra Tá 29 Né Então a gente vai vender Os nossos Né Aqui tá caro Eu acho caro Né Mesmo assim Ó Agora a gente já ficou Com bastante moeda Pra comprar outra vez Ó 1 2 1 2 3 4 5 6 E de 5 Aqui nós temos 100 Dá 500 1 3 4 De 5 De 100 Aqui ó E quando eu tiver Menos de 20 A gente compra Se chegar aqui Claro Encontrar um preço Bem diferente A gente faz também Mas vamos sempre Negociando dessa maneira Aqui Aqui Eu não sei se eu consigo Passar por aqui Sabe Então eu vou voltar E ir direto pra casa Vamos lá Pra nós chegar Num tempo Num tempo hábil Né Pra fazer Ah mas pra fazer O incinerador E pra passar A luazinha de sangue E vai vir Os gigantes Né E vamos ver Se aquele nosso canhão Também vai funcionar A boa Bem Claro vai ser No próximo vídeo Mas vamos até em casa Pra finalizar Essa missão De hoje Bom Estamos chegando em casa Então deu tudo certo Fizemos a missão Depois eu abasteço Isso aqui Então vamos ver Quanta gasolina A gente vai fazer Rapidão aqui Pra nós encerrar De uma vez Eu tô com quantos Trinta e oito 520 520 Deve ter mais Mais 478 Tá aí Fora vários livros Bom Fizemos a missão Hoje de buscar O diodo Lá no Será que caiu Airdrop de novo Caiu Airdrop de novo Vamos ali Dê uma olhada Né Gente Por favor Ai 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 Aí Começa os atrasos Que tá com um pouquinho Tem que fazer o troço Né Cara Cara Mas airdrop Que tá caindo Cada quantos Dias Ah É por isso Que tava aqui Eu quero pegar E ir embora Não quero lutar Com esses indizinhos Baratos Aí Mais um cartão Gente Ai Eu quero mostrar Pra vocês Eu fui no No bunker Do chefão Ali Depois eu vou falar No começo Do outro vídeo Eu fiz mais Seis vezes O primeiro chefe Eu tô cheio De item vermelho De uma caixa Olha Cada um Cada um anda Como quer que a moto Eu acho que é só pegar Um porcaria Agora né Depois eu tenho que Reciclar essa porcaria Ah Vou ter que deixar Pra amanhã Vamos construir o Tesla Então no próximo vídeo Vamos ver se a gente Pegou alguma coisa Aqui que não deu Nem pra ver De tanta rato Peguei mais Uma guilhão e tal Tem que ver se não dá Mais dano Dano crítico 49 né O que eu tenho Dano crítico É 40 É melhor Que o meu Chances de executar Atacar 4% Esse aqui Ah esse aqui é 3 É depois eu vou dar uma olhada Se vale a pena O resto Só troço inútil A não ser isso aqui Que depois a gente vai fazer de novo Muito bem gente Esse foi mais um videozinho De a noite dos mortos Espero que vocês tenham gostado Ele vai ficando por aqui gente Até mais Ele não aponta Que esse troço aqui Até mais Valeu Tchau